Quando será que os anjos me encontrarão? Quando será que os anjos me salvarão? Acha a vida, a vida está no coração Falsas esperanças, cheio de ilusão Porque tu me olha sem felicidade Cheia de maldade Já sai se quebrando Não tô aguentando Tudo desmoronando Mente embaralhada Não penso mais em nada Penso em quase tudo Sozinho contra o mundo Sozinho contra o mundo O anjo das asas douradas Me percebe com atacas O anjo das asas douradas Me persegue com atacas Visões quadradas Fogo no peito Cheio de defeito Não entende esse jeito Mergulhou a procurar de paz Encontrou o que te satisfaz A luz do farol Sangue no lençol Questionando a lua e o sol Flechas caem do céu Você vê eu disputar ou chocar Eu da cascavel O campeão sem troféu O campeão sem troféu O dia que os anjos me encontrarão Não vou estar lá Não vou me salvar Não vou me salvar